Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo ao canal Marcela Peçanha de Azeredo. Pessoal, estou aqui na luta, cuidando desse jardim. O sol está forte, estou desde 7 horas da manhã aqui, pessoal. Sem nenhuma nuvem, céu azulzinho, o sol está de rachar. E eu aqui, trabalhando. Gosto de ter jardim, gosto de ter planta. Também tem que gostar de trabalhar, né? Se for que serviço, tem de sobra. Muito serviço. Cuidando da grama, podendo as plantinhas. Para cá já está pronto, graças a Deus. Tudo bem cuidado, organizadinho aqui. Essa planta é tão bonita. É um serviço que não acaba nunca, pessoal. Esse negócio de manutenção de jardim. Quando vai vir, já está tudo grande de novo. Para cá tudo direitinho. Olha só, pessoal. Isso aqui foi as podas que eu fiz, ó. Olha só. Fora o conchá. Joguei fora. Aqui. Primavera. Deu até a pena tirar. Mas cresceu tanto. Estava indo para cá do vizinho já também. Não é legal, né? Aí a gente tem que fazer essa poda. Mas é muito linda, né? Aqui já fiz minha cerquinha. Olha que bonitinha, pessoal. Cerquinha de maravilha. Essa planta aqui, ela dá uma florzinha rosa, cheirosa. Só que ela solta o perfume só à noite. Na casa da minha avó tinha essa plantinha. Olha a sementinha dela, pessoal. Ela não assatou. Ela é muito bonitinha. Olha. Para cá já cuidei também. Terminar de limpar, né? Felizmente, eu tive que fazer uma poda radical aqui. Pé de pinha. Porque ela estava batendo na fiação lá, ó. Aconteceu de a gente ficar sem internet. Um monte de coisa. Porque as folhas batiam quando ventava, né? Aí a gente tem que fazer isso aqui, ó. Isso não é legal. Estar fazendo essas podas assim, acaba com a planta. Olha para cá também, pessoal. Para cá eu não terminei ainda. Tem muita coisa para fazer ainda, pessoal. Desde sete horas da manhã que eu estou aqui nessa luta aqui. Não terminei. Vou dar uma paradinha agora. Que eu vou ter que fazer o almoço para minhas filhas. Ó. Ao mesmo tempo que eu vou fazendo a poda. Infelizmente, eu tenho que fazer uma poda radical. Ela estava muito alta. Estava lá. Ó. Está vendo? Igual o buquê de noiva. Estava altando. Então, eu vou fazendo essa poda radical, né? Também consertando alguns erros aqui de poda. Porque em várias plantas. Se você não fizer uma poda bem feita, é o que acontece, pessoal. Alguns galhos vão apodrecendo. Isso pode matar a planta com o tempo. Aí eu estou aproveitando. Tirando essas partes podras assim, ó. Que vai ficando de poda errada, ó. Acontece também, né? Estava ferindo a planta. Né? A gente vai fazendo a poda. E esse negócio de fazer poda toda hora não é legal. Mas fazer o quê? Quem tem pouco espaço. Tem que fazer, né? Também para se livrar de praga. Doença. Que dá muita doença. Isso aqui ainda eu vou ajeitar aqui, ó. Está vendo? Aí vai apodrecendo alguns galhos. Tem que tirar para não matar a planta com o tempo. Vai filtrando água. Mas assim mesmo. Aí depois que eu terminar o jardim, vou ter que ir para a horta. Preparar lá tudo de novo. A terra. Começar o prantio. Mas primeiro eu estou vendo aqui, né? Que é a frente da casa. Eu gosto de deixar bonitinho. E a Dorinha aqui, ó, pessoal. Fica só me desolhando, né, Dorinha? Hein, Dorinha? A Dorinha só aqui desolha o meu trabalho. Você vai ajudar a mamãe, Dorinha? Ó, pessoal. Mãe, eu estou aqui vigiando. Vendo se você vai trabalhar direitinho. Né, Pikachu ouvindo de mamãe? Fala para o pessoal que você fica meio olhando. Trabalhando. Você está ajudando também, Dorinha? Ela gosta de ficar olhando eu aqui cuidando do jardim, pessoal. Ela fica assim, ó. Só observando, né, Dorinha? Né, Dorinha? Só fica olhando mamãe trabalhando, né, Dorinha? Né, Pikachu ouvindo de mamãe? Né, Pikachu ouvindo de mamãe? Ó, já vai para o portão. Já vai para o portão. Está com sol, mamãe. Está com sol, mamãe. Entra, mamãe. Entra, mamãe. Fala. Eu só vou ficar olhando, mamãe. Eu não vou trabalhar, não. Meu trabalho é só te vigiar. Ficar olhando você trabalhando aí no sol quente. Eu aqui de boa. Só observando. Né, Dora? Está vendo como ela fica? Essa danada. Ficar chovinho de mamãe. Dá tchau, pessoal. Isso aí, pessoal. Só para compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Meu trabalho. Não é fácil. Comecei cedinho, né? Para não pegar sol, porque de tarde vai bater sol forte aqui. Porque de manhã faz sol. Mas na tarde faz um solzão de rachar o coco. Isso aí, pessoal. Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.